Obrigada Gabriel? Sim, sim Oi, o senhor me ajuda com as compras, por favor? Ah, posso dar uma coisa Droga Será que o Daniel mudou a combinação do cofre? Aí, de novo Tchau Tchau Você? O que você quer? Tenho certeza que não quer que eu vá com você? Não, amor, eu odeio o supermercado Só vou comprar os moranguinhos pra fazer uma sobremesa bem gostosa pra gente Traz iogurte pra mim Vou pensar no seu caso Tchau 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 Tudo bem, Gabriel? Fudeu e paz, doutor. Nossa, que cheiro de gás. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.